Olá pessoal, você que é da macro região de Campinas e do Nordeste do estado de São Paulo. Eu sou o professor Carlos Moura, membro da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região e tenho um convite especial para você. Nós temos um convênio com a Unicamp e dia 27 do 11 de 2019, às 19 horas, eu irei ministrar um curso de mais de três horas de conteúdo sobre os fundamentos para o sucesso dentro da profissão de trader internacional. Nós vamos falar sobre como você deve se comunicar, como você deve se planejar, enfim, como você deve atuar para ter sucesso. Se você quer participar, esse curso será grátis. Você se inscreva aqui no link que você vê aqui abaixo e eu espero você lá. Sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto